Oi, bom dia pra você! O Record News Rural está no ar. Com o mercado cervejeiro cada vez mais aquecido, a produção de lúpulo está fortalecida no Brasil. E Santa Catarina se destaca, sendo um dos estados que mais produzem o insumo para a indústria. Para muitos, uma planta nada familiar. Afinal, a produção dela aqui no Brasil foi substituída no século XIX pelo café. E por muitos anos, éramos apenas importadores de lúpulo. Mas a história mudou e hoje a produção desse insumo, que destaca o amargor e o aroma da cerveja, voltou com tudo. O levantamento, feito pela Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, revelou que Santa Catarina é responsável por 27% de toda a produção nacional. E isso nos coloca em primeiro lugar no ranking de uma produção de cerca de 60 hectares por todo o Brasil. O mês de março é marcado pela colheita da principal safra de lúpulo no ano. Por isso, o trabalho na propriedade do Douglas está a mil. Uma colheita manual, que requer cuidado, mas que vale a pena. A cultura do lúpulo tem alto valor agregado e não precisa de grande extensão de terra para ser cultivada. E o Douglas está animado com a qualidade e a produtividade dessa safra. A expectativa está muito boa, a safra, a gente conseguiu corrigir alguns problemas que a gente teve na safra anterior, mas ainda tem muita coisa para a gente estar melhorando e aprimorando para as próximas safras. O plantio no Vale do Itajaí também é uma grande oportunidade para os alunos do curso de mestre cervejeiro da Escola Superior de Cerveja e Malte. A instituição com sede em Blumenau é a maior da América Latina e forma profissionais gabaritados. Ter uma aula prática como essa é um privilégio. Esse tipo de aula no campo se mostra extremamente importante, principalmente pela sazonalidade. A colheita do lúpulo se dá agora, nessa época do ano. E também a gente tem outras safras durante o ano, mas agora é a principal, é onde carrega mesmo. As plantas estão mais cheias e dá bastante trabalho. Então é extremamente importante o aluno colocar a mão na massa, sentir os aromas do lúpulo, sentir todas as notas aromáticas que o lúpulo vai trazer, para mostrar principalmente o frescor, porque 100% da demanda do lúpulo é basicamente importada. Eu nunca tinha visto plantação de lúpulo, acredito que a maioria aqui, na verdade, se não todos, nunca tinham contato com a flor. Querendo ou não, o lúpulo é muito sexy, né cara? Na cerveja, a gente conhece ele como pellet, pouquíssimos ainda, óleo, alguma coisa mais nobre. Mas tem toda aquela questão de tu conhecer a planta, pegar, a gente esfregar ali a planta na mão, sentir o aroma do óleo, ver como é que é a anatomia ali na prática. Depois de selecionado, o lúpulo é trazido aqui para essa estufa, onde passa por 24 horas por um procedimento de secagem. A temperatura aí varia entre 35 e 38 graus Celsius. Depois disso, ele vai para outra sala, onde é triturado, pelletizado, embalado e aí sim encaminhado para a indústria. A nossa produção ainda é pequena em relação ao que o mercado cervejeiro consome. Mas a gente já conseguiu já uma oportunidade para mostrar ao mercado cervejeiro que a gente pode entregar um lúpulo com muito bom, muita qualidade e um frescor, né? Que muitas vezes o lúpulo que chega hoje no Brasil é colhido um ou dois anos atrás. Então a gente aí com 15, 20 dias consegue colocar no mercado. O consumo de peixes está cada vez maior. Quem trabalha com pescados nota uma procura maior, desde que os preços da carne vermelha dispararam. A Raquel já é cliente antiga e todo domingo vem até a peixaria para levar para casa um dos alimentos preferidos da família. Estou levando lombo de pirarucu. Vai fazer o quê? Vou fazer de molho. Como é que é em casa? A família gosta, aprecia o consumo de peixe? Como é que é o consumo do peixe na sua família? Apreciamos bastante. A gente come em média umas duas vezes por semana. O Vanderlei levou para casa camarões e postas de pintado, um peixe de água doce bastante apreciado. O sabor é diferenciado, mais leve. Você come bastante e não sente aquele peso, igual uma carne, igual um churrasco, né? Essa é a parte boa do peixe. Na peixaria do Julivan são vendidas mais de 20 variedades de peixes, todas pescadas em rios, nenhuma delas de cativeiro. Essa peixaria é bastante tradicional aqui na região e as vendas movimentam em torno de 3 a 4 toneladas de peixes por mês. O forte por aqui são os cortes congelados. O Julivan já tem 14 anos de experiência nesse ramo. Julivan, esse período do ano é um período que tem um aquecimento nas vendas? Em quanto que aumenta por aqui? São dois fatores, né? O aumento da carne e as dietas também, né? O peixe é um produto muito saudável, né? E eu costumo dizer que além de ser um produto saudável, você ainda economiza. O empresário diz que nesta época do ano o consumo de peixe cresce bastante e as vendas aumentam em até 50%. O preço ainda está bem mais atraente do que de outras carnes. O quilo do pintado está R$ 37,00. O filé de tilápia é vendido por R$ 36,00 o quilo. E a costela de caranha sai por R$ 25,00 o quilo. Depois que a carne ficou lá nas alturas, você percebeu essa migração? Procurar mais peixe. É uma opção muito boa, saborosa, prática. Filé de peixe sem espinha. A pessoa descongela rapidinho, já faz o prato. Então é uma opção muito boa, muito prática. As pessoas estão na procura de praticidade, né? O estudo divulgado em 2021 mostra que o brasileiro consome atualmente pouco mais de 10 quilos de peixe por ano. Dados da Associação Brasileira de Psicultura apontam um crescimento de 5,93% na produção de pescado no Brasil em 2020, comparado com 2019, passando de 802 mil toneladas. A aquicultura, que é o cultivo e reprodução de peixes e crustáceos em cativeiro, também expandiu. Foi um crescimento de 83% nos últimos 11 anos. Um programa lançado no sul do país vai elevar internet de qualidade para as propriedades rurais. O objetivo é facilitar a vida no campo e as produções agropecuárias. Seu Laudir Bison sempre trabalhou como produtor rural. Na lida do campo, a tecnologia era algo distante na época dele, mas os tempos são outros. Hoje faz parte. Se não tiver internet, não tem nem como a gente trabalhar. Precisou de qualquer coisa, liga, manda um zap, acessa e é na hora a resposta, entendeu? O problema é que as empresas que fornecem o serviço não achavam vantajoso investir no interior. Algo que agora vai mudar. Na maioria das propriedades do interior do estado de Santa Catarina, internet mesmo é só via rádio ou através do 4G, que muitas vezes acaba deixando o produtor na mão. Por isso, o governo do estado visa investir nos próximos dois anos 100 milhões de reais para trazer o cabeamento até as propriedades. Foi o que aconteceu aqui em Vargião. Agora, com internet com fibra óptica e boa qualidade, eles conseguem utilizar o Wi-Fi até mesmo aqui no pasto, cuidando das ovelhas. Em uma parceria com o governo do estado, o município de Vargião sediou um projeto piloto. E internet não é mais um problema para os empresários do agro. O Eduardo até instalou um sistema de vídeo monitoramento nos galpões, onde pode ver os animais de qualquer local. Para ele, ter acesso ao mundo digital no meio rural faz toda a diferença. Eu sempre digo que isso é uma empresa céu aberto, então é primordial a gente estar com acesso à internet. Hoje, 80% das vendas da propriedade é feita via internet, as compras é online, né? Então, isso facilitou muito a vida nossa e melhorou a qualidade de vida, né? O evento de lançamento do programa foi realizado na propriedade da família Bison e contou com a participação de diversas autoridades. O secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural destacou a importância do acesso à tecnologia. A importância, primeiro, com a educação. A educação passa a ter cursos online, aulas online. Nós temos muitos produtores instalando robôs para atividade de ordem, que precisam de internet, também de climatização, com controles de temperaturas através de sensores que são operados pela internet. O governador disse que um dos objetivos desse programa é frear a evasão do campo. A gente pretende, de fato, fazer com que o homem do campo se fixe na propriedade, faça sucessão familiar na propriedade e, para isso, qualidade de vida. Qualidade de vida, tecnologia, automação. Agora, cada município deve buscar junto ao governo do estado a possibilidade de levar internet para as suas zonas rurais, de acordo com as empresas que estão disponíveis para realizar o serviço. Os preços das alfaces crespa e americana caíram no fim do mês, reflexo da maior oferta e redução do poder de compra dos consumidores. A oferta de alfaces aumentou significativamente na Seagesp na última semana. Isso porque, com a aproximação do fim do mês e a redução do poder de compra da população, as vendas diminuíram, acarretando o acúmulo da folha. Esse cenário pressionou as cotações das alfaces em Mogi das Cruzes, no interior paulista, apesar das chuvas na região. Na última semana do mês, o preço da caixa de alface com 24 unidades da Crespa teve média de quase R$ 26,00, queda de 6,06% em comparação à semana anterior. Para a americana, o preço da caixa com 18 unidades fechou a R$ 29,17, um recuo de mais de 5% na comparação semanal. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa.